Primeira coisa gente, começa a mudar o mindset, as palavras tem poder? Tem poder, o medo ele é alimentado pelo que você fala, que o medo sempre vai ser o seu maior inimigo, então se você fala que você tem produtos que não vende, se você tem produtos que estão encalhados, que você não é um bom vendedor, uma boa vendedora, que as pessoas não gostam do seu atendimento, cara, tudo isso são crenças que você retroalimenta, que você se alimenta, e isso vai alimentando o que? A sua coragem? Isso vai alimentando o seu espírito de fazer mais? Não, bem pelo contrário, vai alimentando o seu medo, vai te dando mais certeza que, nossa, realmente isso aqui não é pra mim, entendeu? E é isso que você precisa ajustar nesse momento, tá bom? Então, se você não começar a trabalhar esse medo de investir, o que pode acontecer com você? Você vai começar a alimentar uma série de outros medos, como esse, eu não sou bom para fazer isso, eu não nasci pra esse negócio, eu não nasci pra vendas, eu não tenho dom de vendas, eu não sei falar bem como o Emerson, como o fulano, como o ciclano fala, eu sou tímido, eu sou inseguro, então você começa a alimentar uma crença, né, que através desse medo, você acha uma válvula de escape pra você dizer pra você que você não é capaz porque você não tem essa aptidão, quando você não olha e se pergunta, mas será que o Emerson, talvez quando ele começou ele tinha medo? Será que, sei lá, Cláudio, será que o Evandro Viana, será que o Lucas Batistone, não eram pessoas que também tinham as suas limitações? E eu bato na, cara, 100% pra te dizer, desde qualquer profissional empreendedor hoje que você vai encontrar nesse planeta Terra, no início ele era um faixa branca nessa parada, no início ele era realmente um ser humano, como todos os outros, e se cortasse aí a sangue, então ele tinha medo, sim, então ter medo faz parte? Faz, o problema é quando você não começa a trabalhar isso, esses medos básicos, principalmente esse de investir em produto, por que que eu tô batendo nesse medo de investir em produto? Cara, porque quando fala de tirar dinheiro do seu bolso e colocar em algo que você tem que acreditar que vai dar certo, aí a gente vê quem é, aí a gente vê quem é quem, ainda mais quando esse dinheiro realmente ele tá escasso, cara, aí sim a gente tá falando uma parada, que aí é uma questão de coragem, que é uma questão de crença, porque quando você tem a grana em abundância, tipo, você já tá bem, tudo bem, cara, tem a sua parte, né, ninguém quer perder dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo, a gente sabe disso, mas é um cenário, agora imagina você quando você não tem, e você vai lá e coloca o pouco que tem nos produtos, isso é vencer, isso é começar a dar os primeiros passos dentro do empreendedorismo, é sobre isso que a gente tá falando, porque se você não lidar com isso, você vai acabar alimentando uma série de outros medos, de coisas que tá dentro da sua cabeça, mas que no mundo real, elas não são, não são, não são fatos, elas são especulação da sua mente, por exemplo, você fala assim, ó, ah, cara, por exemplo, ó, vamos pegar um medo aqui comum, ah, as pessoas não tem dinheiro pra comprar 250 reais à vista, 251, né, tá hoje, 251,90, não vai subir esse preço aí, sabe que mês que vem vai tá o quê, sei lá, 270, provavelmente, 280 reais, aí você vai falar, ah, cara, as pessoas não tem dinheiro pra comprar esse produto, eu nem vou comprar ele, porque ele vai ficar parado, ele vai ficar no estoque, ele vai ficar lá mofando no meu isopor, na minha caixa lá, aí você vai lá e compra o redondinho lá, o Dezel Collar, porque é 90 e poucos reais, você acha, não, esse aqui vai vender, porque as pessoas tem pra dinheiro pra pagar, é que na minha cidade, você não sabe como que funciona, é que na minha rua, é que os meus clientes, você vem falando essas histórias pra mim, e aí eu te falo, cara, compra três desse daqui, deixa um aberto e apresenta primeiro ele, quando a pessoa perguntar de perfume doce, começa a fazer isso como hábito, todo dia, você vai começar a ver como as pessoas vão desejar esse produto, elas vão querer esse produto, e muitas delas vão pagar esse produto no ato da demonstração, vão querer ele, vão comprar a vista, sim, e isso acontece, não porque é uma mágica, não porque, é porque é um método, cara, é um método simples, prático, de você começar a realmente desbravar suas vendas e crescer esse negócio, e ir lá na frente e faturar os 20 mil reais, tá? Ir lá na frente e faturar os 20 mil reais. E aí E aí E aí Tchau.